Bem-vindos a todos. Bem-vindos ao HIV 2020 Online. Essa é a nossa conferência e nessa sessão vamos ter serviço de interpretação disponível, então por favor escolham o seu canal de áudio para o idioma da sua escolha, selecionando o botão de interpretação na parte de baixo da tela, depois tem que apertar o, mutar o áudio original para somente ouvir a interpretação. Agora no começo da sessão, lembre-se que temos diretrizes de participação. Esta sessão vai ser gravada, então por favor tomem cuidado da forma em que se apresentam, porque estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook também. Todas as pessoas vão saber o seu nome e onde você é, e o HIV Online oferece um espaço seguro e imparcial para o intercâmbio de conhecimentos, experiências, habilidades e opiniões de uma forma mutuamente respeitosa. O HIV 2020 Online opera como uma política de tolerância zero para qualquer tipo de bullying, assédio, uso abusivo da linguagem, expressão agressiva ou opiniões indesejáveis. Isso também inclui o comportamento nas plataformas de mídia social, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e o Zoom. Qualquer comportamento que possa afetar os painelistas, palestrantes, tradutores ou participantes será proibido. E qualquer pessoa que tiver esse tipo de comportamento vai ser retirada sem aviso prévio. E depois dessas instruções, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês aos nove gêneros, apresentando uma forma diferente de organizar os gêneros. É uma forma indígena de fazer isso, e esta apresentação vai ser muito interessante. Vocês vão conhecer a todos nós hoje, e vamos começar com a cerimônia de inauguração da nossa sessão, com o Mike. Ele vai ser o líder da nossa sessão, e a primeira oração vai ser compartilhada pelo Gail Pruden. Ok, Gail, unmute yourself. Ok, Gail, pode ligar o seu som. Sim, está me ouvindo bem? Sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Quem é que estás não me olhando, é isso aí. Eu queria falar sobre eles também. Eu não sei se ele não gostou. Ele não quer ter ninguém. 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 E ele vai ter ninguém. O que é o que é o que é o que é? E aí Amém. Obrigada, Gail. Então, os nove gêneros. Os nove gêneros foram um aprendizado que eu obtive e foi, na verdade, transmitido para um homem jovem, para mim, quando estávamos esperando o fogo da fogueira esquentar para uma cerimônia. E este homem estava tendo muitas dificuldades para entender como entender se a comunidade tinha culpa por ser chamada de todos esses nomes ofensivos, quando ele sabia que ele era heterossexual. Na cabeça dele, ele sabia. Ele estava falando sobre as coisas que ele gostava na vida dele. Ele gostava de flores, cortinas. Ele gostava de manter a sua casa num estado muito organizado, onde todas as coisas estivessem no seu lugar e coisas assim. E talvez, essas são coisas que vêm do seu lado feminino ou do seu espírito feminino. Então, os seus ancestrais começaram a falar com ele através dele e ele falou, você tem dois espíritos. E ele falou, mas eu gosto de mulheres, eu não tenho dois espíritos. Muitas pessoas acreditam que uma pessoa com dois espíritos tem uma orientação sexual como um bissexual. Mas, na verdade, na sociedade temos muitas construções sociais. Muitos termos já mudaram e foram construídos socialmente de uma forma diferente. Então, eu acho que existe a possibilidade de entender os dois espíritos como um gênero e como uma orientação sexual, ou também como uma pessoa que tem multigêneros. Uma pessoa multigênero, nesse caso. Então, eu não acredito que uma pessoa com dois espíritos tenha um gênero restrito. Na verdade, existem, são três dos nove gêneros dentro de uma pessoa só. Os nove gêneros? Os nove gêneros são diferentes, mas temos os congruentes, que são o homem com o espírito de homem e a mulher com o espírito de mulher. Mas o resto dos gêneros representam a maior quantidade de pessoas que moram nessa terra, porque a maioria das pessoas tem um espírito que cresce com o seu corpo. E, claro, também existem as pessoas intersex, que têm dois espíritos e também podem ser congruentes com os seus corpos, porque os seus corpos têm dois genitais, masculinos e femininos, e eles também carregam o espírito feminino e masculino nessa situação. Então, dentro dessa comparação entre homem e mulher, podemos oferecer algumas definições, porque é assim como a sociedade entende os gêneros, mas não precisa ser assim. A pessoa que me ensinou isso e o espírito que passou esse ensinamento para esse jovem que ensinou para mim há 10 ou 15 anos, de uma forma que ele pôde entender exatamente o que isso queria dizer, estava acontecendo, tudo isso estava acontecendo na terra onde você está, no momento em que esses ensinamentos estão sendo transmitidos. E também é através da compreensão do indivíduo que está recebendo o ensinamento. Então, quando recebemos um ensinamento, ele é específico para uma pessoa, está direcionado para uma pessoa. Eu acho que é por isso que eu acho que eu fui escolhido para dar esse ensinamento para ele e entendê-lo, porque eu estou numa posição de transmitir isso e começar a pesquisá-lo, para saber como outras pessoas no mundo todo, no Canadá inteiro, nos Estados Unidos, como as pessoas analisam esses nove gêneros. Outros exemplos dos gêneros seriam, por exemplo, um homem vivendo com o espírito feminino. E como seria isso? Então, um homem poderia viver com o espírito feminino. E se o homem vive com o espírito feminino, ele, ou de forma mais realista, ela, sentiria como se uma mulher estivesse vivendo dentro dele, porque o espírito mora dentro de você. Então, eu imagino que é assim que uma pessoa se sentiria. E isso foi um ensinamento transmitido para mim pelos nossos ancestrais. Se uma mulher tem um espírito masculino vivendo dentro dela, ela poderia se sentir como se tivesse um homem vivendo dentro dela, ou com mais exatidão dele, por causa do espírito. Então, essa pessoa pode se sentir mais confortável se vestindo com roupas para homens, fazendo atividades que normalmente são para homens, como caçar, por exemplo. E temos três alternativas, porque o jovem que me ensinou sobre as coisas tradicionais foi o Cree. Ele era da sociedade Cree. Então, ali existe uma divisão muito grande entre o que é masculino e o que é feminino, mas existem certas exceções, porque as mulheres que vivem com espíritos de homens estavam mais animadas para fazer a caça em vez das outras atividades. E os homens que tinham espírito de homens eram os guerreiros. Então, a mesma coisa acontecia com os homens que tinham espíritos femininos. Eles eram mais participativos no cuidado das crianças, limpa dos animais, entre outras coisas. Então, dentro dessa sociedade existia essa separação. Mas para nós, pessoas com dois espíritos, podíamos passar de um para o outro. Então, dentro dessa família, eu tinha a posição honrável de poder me deslocar em todas as áreas, de poder passar por todas as áreas, porque eu tinha dois espíritos. Então, quando eu viajei com outro homem, eu podia cozinhar para ele, trançar o cabelo dele, e agir como um assistente, por exemplo, como eles têm na sociedade Cree. Então, dentro dessa família, era possível para as pessoas que tinham dois espíritos realizar diversas atividades e ultrapassar esses limites estabelecidos. Então, alguns outros exemplos de nove gêneros seriam uma mulher, fisicamente mulher, que vive com dois espíritos, um homem, fisicamente homem, que vive com dois espíritos, ou uma pessoa intersex que tem os dois espíritos, homem e mulher. Esses são os nove gêneros. E é um aprendizado baseado na parte espiritual, que se baseia na definição do gênero da pessoa através do seu espírito, e não do seu corpo físico. Então, quando analisamos questões como definição de gênero através do espírito, sabemos que o espírito vem do Criador, e o gênero, por causa disso, também vem do Criador. E o seu gênero forma parte do seu espírito. Então, quando analisamos os nove gêneros e a definição dos espíritos das pessoas, é assim que o Criador nos fez, e é assim que devemos ser. Somos especiais e temos uma posição especial na sociedade, porque temos um gênero diferente. Mas quando chegaram os europeus, eles queriam compartimentalizar a gente em certas categorias, e os médicos começaram a fazer operações nas pessoas intersex. e eles decidiram por essas pessoas como é que os corpos delas iam ser, em vez de ver qual era o seu espírito, para que eles pudessem ter uma vida congruente. Então, tudo isso foi tirado dessas pessoas pelas mãos desses médicos. E eu acredito que isso é uma coisa muito triste. Mas agora, quando estamos começando a mudar os nossos papéis na sociedade, estamos entendendo que temos esse gênero por um motivo. E esses são os presentes que podemos dar para a comunidade, esses diversos gêneros que estamos carregando. Então, eu gostaria que cada um de vocês se analisasse internamente, explorasse e decifrasse qual é o seu espírito. Você tem um espírito feminino? Talvez você tenha um espírito masculino? Talvez o seu corpo não é congruente com o espírito que você carrega. Mas lembre-se, se o seu corpo não é congruente com o espírito que você carrega, isso não faz você ser menos do que as outras pessoas. Todos estamos no mesmo mundo, todos temos os mesmos dons, mas de forma diferente. O meu nome é Miquígra de Diamissina e me chamam o homem de espírito forte. E poderia parecer um nome forte, mas não é. A razão pela qual eu recebi esse nome foi porque fisicamente eu não sou muito forte. Eu vivo com HIV e AIDS desde 1997. Eu vivo com diabetes, eu tenho problemas do coração, eu tenho artrite, tenho várias doenças que fazem com que o meu corpo seja fraco, não muito forte. E a minha parte emocional, que é outra área do ser humano, é fraca, porque eu me ofendo facilmente, eu não tenho muito controle das minhas emoções. E essa é uma fraqueza para mim também. Então, sendo pesquisador e tendo ido à faculdade mais velho, eu tive que fortalecer a minha parte intelectual. E o meu espírito, a minha conexão com o meu espírito é a parte mais forte de mim mesmo. Então, esse espírito, essa conexão que eu tenho com o meu espírito, me faz ser igual às outras pessoas, porque algumas pessoas têm dons físicos, têm vantagens físicas, com corpos muito fortes, mas talvez eles são fracos em outro sentido. Outras pessoas têm um dom intelectual e eles têm uma inteligência enorme, mas talvez fisicamente não são fortes. Ou talvez eles tenham outras fraquezas em outras áreas. É a mesma coisa que acontece com todos, porque o Criador cria um equilíbrio para que todos sejamos iguais, mas de formas diferentes. Então, todos temos a mesma quantidade de dons, mas estão distribuídos de forma diferente. Então, é por isso que eu falo sobre esses nove gêneros, porque todos temos esses dons diferentes. Nossos espíritos têm essas habilidades, esses talentos diferentes. Tem alguns talentos que são mais relacionados com o gênero feminino, outros masculinos, mesmo se estamos em um corpo de mulher ou de homem, ou vivemos com um corpo de homem e um espírito de mulher, ou talvez sentimos que temos os dois espíritos, homem e mulher, e podemos criar uma conexão com as avós e os avôs, porque estamos vivendo com esse espírito que tem as duas partes. e da mesma forma que funciona o tambor, por exemplo, os grandes tambores utilizados nos powwows, normalmente são carregados por homens que têm um relacionamento sólido com uma mulher, mas os idosos que me deram esse tambor perceberam que eu estava num relacionamento sólido comigo mesmo, porque eu tenho dois espíritos. Então, eles me permitiram carregar esse tambor e carregá-lo como uma pessoa com dois espíritos, reconhecendo o fato de que eu honro o meu espírito masculino e feminino da mesma forma. Então, dessa maneira, como eu tenho um bom relacionamento comigo mesmo, como uma pessoa com dois espíritos, eu pude carregar esse tambor e eu tenho carregado ele por muitos anos. Então, são coisas que precisamos adotar, precisamos aceitar. Conforme o processo for continuando, e claro, essa apresentação é para apresentar para vocês, todos os que estão aqui no evento HIV 2020 online, e para todos os que estão assistindo o evento no Facebook, eu gostaria de pedir para vocês que participem, que entrem em contato com a gente. Vamos criar círculos tradicionais, esses círculos vão ser um pouco diferentes, vão ser círculos de pesquisa. Vamos pedir para as pessoas explorarem elas mesmas dentro desse círculo e vamos explorar qual será o seu gênero dentro desses nove gêneros, explorar o que nos faz sentir mais confortáveis, explorar onde é que eles poderiam ter uma prosperidade maior e um desenvolvimento melhor dentro desse paradigma dos nove gêneros. Então, eu gostaria que todos vocês pensassem nisso e que tenteem encontrar a forma de se sentirem mais confortáveis vocês mesmos. e eu peço para todas as pessoas que estão lá fora que são homens com espírito de homens e mulheres com espírito de mulheres que encontrem uma forma de se sentir confortáveis e pedir às outras pessoas que vivam de uma forma confortável e aceitável com seus espíritos especialmente as mães e os pais porque vocês são os que estão criando esses homens esses meninos e essas meninas que têm gêneros diversos estávamos falando sobre esse workshop na minha comunidade e ao longo do último mês aproximadamente eu estava falando com os meus guias e nós estávamos conversando durante uma reunião de quatro dias na cerimônia e uma etapa de pesquisa final nesse projeto de pesquisa que foi financiado pelo Instituto Canadense para pesquisa de saúde estávamos analisando os nove gêneros e quando eu estava explicando para eles os nove gêneros eu falei bom o que nós realmente precisamos é encontrar uma maneira de ajudar as crianças porque essas crianças que estão vivendo agora os meninos que têm espíritos femininos e as meninas que têm espíritos de homem tem uma grande dificuldade crescendo eles têm muita dificuldade péssimas experiências na escola e precisamos encontrar uma forma de ajudá-los porque na verdade nós perdemos muitos deles porque sabemos que as crianças trans têm uma probabilidade muito maior de se suicidar têm uma probabilidade muito maior de ser vítimas de abuso físico e sexual também existe uma probabilidade maior de que sejam estuprados também são todas essas coisas que acontecem com essa população isso é terrível então precisamos encontrar uma forma de resolver esse problema talvez podemos utilizar os nove gêneros como uma forma de organizar o gênero para ser capaz de entender melhor o gênero como tal e talvez utilizar isso como uma ferramenta de ensinamento provavelmente já acabou o meu tempo mas tudo bem porque assim vamos ter mais tempo depois para a discussão mais interativa as perguntas eu acho que vamos ter um pouco mais de 45 minutos para fazer isso no final muito obrigado e eu acho que agora eu vou pedir para a Gail não é assim a Gail vai falar como como ela se sente e como ela se encontra dentro do paradigma dos nove gêneros bem frente Gail olá Michael muito obrigado primeiro obrigado por me convidar eu também vi que você estava fumando que é uma ótima forma de começar porque essa é a forma que começamos tudo o que nós fazemos tudo o que nós fazemos começa com uma oração ou com uma conexão que fazemos com o nosso Criador com qualquer ferramenta que ele tenha nos oferecido para que possamos utilizar então muito obrigado por isso e como você falou eu fiz uma oração pela manhã para que esse fosse um bom evento mas eu tinha preparado meu tabaco eu não coloquei o suficiente é para que você venha se juntar a mim também da próxima vez fazemos isso eu gostaria de falar sobre a minha vida sobre mim mesma sendo trans eu cresci numa reserva não tinha uma população muito grande nessa área que é um território reservado para indígenas no Canadá parecia que não tinha gênero na verdade naquela época porque todos nós usávamos a mesma roupa então era a mesma jaqueta jeans para meninos e para meninas todos usávamos o mesmo estilo de calça os homens as mulheres as meninas e os meninos todos usávamos a mesma roupa e eu acho que para mim foi fácil ser quem eu queria ser e me encontrar dentro do meu coração para ser exatamente o que o Criador me colocou aqui para ser então estou dizendo isso porque eu estou fascinada com isso que aconteceu quando eu estava crescendo nessa reserva eu fui criada pelo meu avô pelo meu bisavô e pela minha avó e eu sou irmã mais velha de cinco irmãos eu sou a única que tinha dois espíritos na minha família os meus irmãos mais jovens os meus irmãos menores me afetam porque eu me sinto muito agradecida por isso então o que eu faço agora é dançar isso é uma coisa que aconteceu quando eu era pequena o meu bisavô sempre me levava para um jardim tínhamos três jardins enormes passávamos muito tempo nesses jardins e ele me convidava lá ele falava comigo e não tinha muito o que fazer quando eu era pequena porque não tinha muita tecnologia a gente só brincava tinha uma plantação de milho e tinha uma grade então a área de brincadeira para a gente era entre o milho e a grade e ele sempre falava para mim que ele ia cantar então que eu precisava dançar e eu não lembro exatamente como é que eu dançava naquele momento mas eu lembro da música que ele cantava para que eu dançasse era uma música muito longa que ele normalmente não podia terminar mas quando eu era criança a gente não podia ficar perto dos adultos ou dos idosos que estivessem falando a nossa língua e também tínhamos que respeitar os idosos os nossos pais a gente não deveria estar perto dos adultos quando eles estavam falando foi uma forma de nos ensinar como respeitar as pessoas mais velhas e não é isso que nós fazemos mais na nossa sociedade eu gostaria de que isso pudesse ser feito ainda mais naquele momento eu morava numa casa que não era muito grande era confortável mas eu lembro de estar andando no corredor e escutar o que eles estavam dizendo eles estavam falando sobre a música que ele estava cantando no jardim e a música que ele cantou para que eu dançasse mas é mais fácil para mim falar na minha língua do que falar em inglês está cantando na língua dela foi isso que ele falou para o meu para minha avó e para o meu avô foi o meu bisavô que falou isso para a minha avó e o meu avô e todos eles começaram a rir a interpretação do que ele disse foi que quando estávamos no jardim eu falei que eu ia cantar e pedi para ela dançar então eu comecei a cantar mas enquanto eu estava cantando ela estava dançando tão rápido que só dava para ver o pó subindo do chão do outro lado do milho e é por isso que ele parou de cantar eu estava dançando muito muito rápido com muita intensidade então eu não lembrava da música até que eu tinha mais ou menos uns 40 40 e tantos anos até que eu lembrei da música e eu não podia tirá-la da minha cabeça mas eu já estava dançando naquele momento então a interpretação da letra dessa música que o meu bisavô cantava para que eu dançasse diz que a terra completa terá que ser sacudida então quando eu estou dançando por exemplo nos meus vídeos do YouTube que estão disponíveis no mundo todo é uma coisa que eu comecei a fazer desde que eu era uma criança até agora com esse tipo de dança com um vestido que se chama jingle dress então na nossa cultura temos esse vestido que se chama jingle dress é o vestido que eu uso para dançar é uma das ferramentas mais bonitas que temos na nossa comunidade de Shinabi é uma forma de nos ouvir uns aos outros em muitos lugares pedem para as bailarinas como eu dançarem para eles porque é uma forma de curação e o que esse vestido faz como ele chacoalha e como ele tem um som ele chama os nossos ancestrais os nossos avôs os nossos avós e é aí que começa a curação então não foi muito difícil a minha vida não foi muito difícil quando eu estava crescendo mesmo tendo dois espíritos eu nasci um homem eu continuo sendo homem fisicamente eu nunca tomei hormônios nada pelo estilo somente sou eu e eu me amo como eu sou e muitas pessoas deveriam ser a mesma coisa amar-se por quem eles são porque tem muitas outras pessoas que sofrem por causa da sua autoestima muito baixa e não existe necessidade disso o que a minha avó sempre me dizia é que se tinha alguma coisa que me incomodasse eu precisava fazer uma pergunta para ela sobre isso então ela falaria e perguntaria por exemplo como está a sua respiração é mais ou menos e como está a sua saúde está bem então é isso que você precisa respirar e ter saúde todo o resto não importa é muito simples é assim que precisamos passar por essa vida respirando e com saúde então na minha comunidade sendo capaz de ser quem eu era eu sempre estive perto das minhas primas meninas que sempre estavam perto de mim me amavam me apoiavam e me deixavam ser quem eu queria ser e eu saí da reserva em algum momento eu acho que eu tinha uns 18 19 anos eu fui para a cidade e eu passei por caminhos incorretos e eu voltei eu voltei para casa eu aprendi muitas coisas na cidade e uma forma de falar diferente utilizando as mãos falando alto mas quando eu voltei para a reserva as minhas primas me falaram não você não precisa fazer isso para de fazer isso eu sempre eu sempre fui ensinado os comportamentos de mulher e a minha família é muito próxima então eu aprendi muitas coisas deles e o que eu estou vendo agora eu vejo que tem muitos casos de suicídio abuso de drogas e eu fico triste por não poder ajudar todas as pessoas mas eu espero que elas possam ver que as pessoas podem mudar as suas vidas porque eu passei por esse caminho eu posso dizer o que elas estão fazendo eu fiz tudo o que estava errado tudo o que está errado em teoria mas agora eu aceito isso aconteceu simplesmente foi uma experiência de vida e eu estou sóbria há mais de 20 anos não preciso de nada e eu amo minha vida eu me amo por quem eu sou então quando eu vou nos Powell's eu vejo uma pessoa com dois espíritos que está sentada observando normalmente eu vou me apresento falo que eu sou uma pessoa com dois espíritos eu falo para eles que eles pertencem ao grupo eles não precisam estar separados e tudo isso acontece por um motivo existe um motivo pelo qual você está aqui então você precisa entrar e vivenciar as experiências o criador nos ama a todos e todos estamos aqui por um motivo então de volta ao gênero eu honro o meu espírito de homem também da mesma forma que o meu espírito feminino porque se temos dois espíritos precisamos fazer isso não podemos somente andar com o espírito masculino e não reconhecer o outro então eu faço isso quando eu oro eu oro para as minhas avós meus avôs ao mesmo tempo e essa é a minha forma de reconhecer os dois espíritos eu não viveria como homem porque eu não sei como eu sempre vivi como mulher e eu me sinto mais confortável dessa forma sem importar o que a sociedade pensa ou fala porque eu estou aqui porque o criador me colocou aqui não a sociedade então com isso eu realmente espero que a nossa comunidade de dois espíritos sinta segurança para sair e ser mais abertos também gostaria de falar sobre o meu irmão menor ele o meu sobrinho de 18 19 anos não se sentia confortável sendo homem ele queria ser mulher e agora ela é uma menina linda ela se veste como menina meu irmão ama ela protege ela minha nora também tem muito amor para a minha sobrinha trans e eu amo meu irmão por ter feito isso e o único problema que eles tiveram foi na escola mas eles conseguiram resolver esse problema este mundo vai ser um lugar melhor para que a minha sobrinha trans possa viver uma vida melhor e isso precisa acontecer mais frequentemente nas famílias em vez de isolar as crianças para que elas não saibam o que fazer todos estamos aqui por um motivo para o criador somos todos iguais e eu acredito honestamente que todos somos iguais nos olhos do criador sem importar os materiais que temos na superfície você pode ser bilionário você pode ser rico mas não importa para o criador todos somos iguais então eu rezo muito pelo meu povo pela sua sobrevivência precisamos encontrar formas de fazer com que os jovens se sintam confortáveis com quem eles são e porque eles estão aqui que eles encontrem o seu agradecimento não decidindo que eles sejam uma coisa que eles não querem ser então eu rezo muito pelas pessoas com dois espíritos para que eles possam ser quem eles querem ser e fazer o que eles estão aqui para fazer não vamos estar aqui por muito tempo estamos aqui o tempo voa é inacreditável eu digo isso porque eu criei uma garota da idade e eu estou dizendo isso que porque é uma situação interessante de uma menina que tem vinte e poucos anos a mãe dela tem dois espíritos e ela sempre eu estou com uma pessoa que tem uma filha de vinte e poucos anos ela sempre me aceitou ela me chama de mãe também mas eu não sou a mãe dela ela tem uma mãe de verdade mas eu me sinto contente porque eu posso falar a minha própria língua que está desaparecendo também é muito triste isso mas eu cresci com a minha língua eu estou muito agradecida pelo meu idioma porque os meus ancestrais sempre me falaram para não ter vergonha de quem eu sou nem ter vergonha da minha língua não fazia muito sentido para mim quando eu era criança mas agora que eu sou mais velha eu sei que eu não tenho vergonha de mim mesma e eu não tenho vergonha de falar a minha língua eu sinto muito orgulho dela então muito obrigado por me convidar e se vocês tiverem mais perguntas eu sou um livro aberto vocês não vão me ofender não importa que pergunta vocês fizerem eu estou aberta a responder qualquer coisa muito obrigado Gail Sharp você está aí? Eu sou Sharp Doppler eu sou da terra Dundibar eu estou falando a língua dela meu nome em inglês é Sharp Doppler as minhas pessoas são Sharp e a minha mãe é irlandesa todos os ensinamentos que eu tenho para transmitir são graças ao povo XNAB eu moro no território dos Aguancans aqui em Ottawa eu não cresci dentro da minha cultura eu cresci sabendo que eu era indígena mas sem saber nada sobre o que fazer com isso o meu pai não falava disso ele simplesmente dizia que éramos indígenas há 30 anos há 30 anos eu mudei aqui para Ottawa e eu tive a sorte de me conectar com a comunidade indígena daqui e depois eu tive a sorte ainda maior de poder trabalhar como fornecedora de serviços para pessoas com HIV na comunidade indígena e isso me surpreendeu totalmente porque eu conheci pessoas maravilhosas como a minha tia Gail que eu amo tanto e o Michael e muitas outras pessoas que compartilharam já muito comigo e me ajudaram a crescer para me tornar a pessoa que eu devo ser eu fui designada como menina quando eu nasci e durante muito tempo na minha vida eu me sentia confortável com isso eu me declarei lésbica no começo dos anos 80 mas eu não lembro muito bem a Gail falou que o tempo voa isso é verdade concordo mas mas sempre senti que tinha alguma coisa além da minha sexualidade e eu não conseguia realmente dizer o que era que estava acontecendo aí eu vim para o Tau e eu comecei a trabalhar com a agência de HIV para pessoas indígenas me envolver com a comunidade com as pessoas que eram donas do conhecimento e começaram a me falar sobre as pessoas de dois espíritos e como existia algo mais uma coisa que ia além da orientação sexual e uma coisa que vai muito além do sexo e do gênero e é isso que o Michael falou sobre como todos carregamos os nossos próprios ensinamentos porque eu vou usar o termo dois espíritos para me referir a mim mesmo mas eu não sinto que eu tenha dois espíritos meu espírito não tem gênero o meu corpo foi definido pela sociedade e no meu na lista de participantes eu não coloquei meu pronome porque eu não me importo às vezes eu sou mais mulher às vezes eu sou mais homem às vezes eu não sou nenhum eu não gosto das limitações do gênero quando as pessoas me falam que eu devo me vestir mais feminina ou se eu quero que meu cabelo seja tão curto não é não é correto você deveria falar com mais gentileza porque você está tentando agir como homem eu sou mais homem do que muitos homens que eu conheço eu também estive na força militar e eu sou parte da LGBT purge no Canadá quando eles nos expulsaram da força militar quando eles descobriram que éramos da comunidade LGBT eles nos expulsaram do exército no Canadá e eu me sinto muito agradecida pelos grandes professores e professoras que eu tive e eu fui a uma reunião de dois espíritos internacional e me reuni com muitas pessoas multigêneros que se reuniram para uma só cerimônia e rimos rimos e choramos e falamos sobre as dificuldades e falamos sobre as vitórias é uma coisa linda então e agora somos muito mais do que isso somos muito mais do que somente o que o doutor vê quando ele vem entre as nossas pernas e toma uma decisão sobre quem nós somos e vamos ser na nossa vida eu já participei em muitas cerimônias com idosos de dois espíritos e pela primeira vez na minha vida com essas pessoas eu me senti totalmente livre de ser quem eu realmente sou como a Gail falou ser quem o criador quis ou quer que eu seja e o que o criador quer que eu seja é uma coisa que muitas pessoas não entendem não conseguem entender e eu estou aprendendo como me sentir bem com isso estou aprendendo a aceitar isso eu sou uma pessoa que foi designada como menina quando eu nasci e nas minhas tradições somente os homens podem ser guardiões do fogo mas eu sou guardiã do fogo tem pessoas que brigam comigo e falam que uma pessoa que nasceu menina não pode ser guerreira mas eu tenho sido guerreira a minha vida toda o gênero é complicado é limitante e já causou um grande prejuízo é muito lindo ouvir histórias de pessoas como a Gail que fala sobre simplesmente ser aceita pela sua comunidade pela sua família por ser quem ela é e durante muitos anos da minha vida essa também tem sido a minha experiência porém existem dificuldades inclusive dentro das nossas comunidades quando você quando você quando você não pode definir se você é homem ou mulher ou se eles sabem que você nasceu com certo gênero eu não sou tão ocupada como a Gail mas há alguns anos aconteceu uma coisa que me fez mudar a minha forma de vida eu tinha tentado eu tentei por muitos anos me comportar como uma menina nas nossas cerimônias tradicionais e se você vai nos powwows e você observa as meninas todas elas são tranquilas elas se sentem dóceis gentis mas eu não sou assim eu não tenho esses adjetivos eu sabia que eu era uma coisa diferente e depois um relâmpago um relâmpago me atingiu e a partir desse momento eu dançava no meu estilo que era o estilo dos guerreiros e como as pessoas não me entendiam sempre que eu vou para um novo powwow existe uma alta probabilidade de que eu não tenha permissão de dançar e eu gostaria de dizer que tudo bem mas na verdade não está tudo bem levou quase sete anos de dança aqui em Ottawa para que os powwows locais fizessem uma declaração e que permitissem que as pessoas com dois espíritos dançassem onde quer que elas quisessem mas inclusive depois disso houve dificuldades eu sei que isso causa muitos prejuízos para as pessoas jovens e faz com que elas sofram temos powwows para crianças e temos crianças que são que que tem que levar bronca porque fazem essas danças que elas gostam e isso não está permitido mas são essas crianças que precisam ter autorização e essas crianças tem que chegar para mim e dizer eu sou menina você é menino ou menina e a minha resposta vai ser sim e elas as crianças entendem esse conceito muito melhor do que os adultos um dos meus ancestrais me falou que a melhor forma de estar no mundo era ser como crianças pequenas porque as crianças pequenas perguntam tudo porque eles realmente querem saber tudo por que você tem o cabelo tão comprido por que você não tem o cabelo você é menino ou menino isso importa precisamos ser como essas crianças pequenas eu ainda tenho muitas perguntas eu sou como a Gail tive ótimos professores ótimos mentores eu não me sinto ofendida não me sinto envergonhada eu estou aberta para qualquer pergunta em qualquer momento muito obrigado por me incluir por me envolver obrigado por me dar oportunidade de compartilhar a minha verdade e os meus ensinamentos muito obrigado a todos vocês por estarem aqui por quererem aprender da gente como indígenas porque durante muito tempo nosso conhecimento tem sido recusado e nunca tivemos oportunidade de participar em fóruns foi ótimo ver o Michael fazer essa cerimônia e rezar isso faz com que meu coração dance também mesmo que eu não possa estar aí com vocês também gostaria de agradecer a Gail porque é realmente um presente para mim ouvir tudo o que ela tem a dizer cada vez que ela abre a boca muito obrigado muito obrigado Sharp muita vulnerabilidade e eu acredito que isso é importante dessa forma que devemos compartilhar as coisas para realmente chegar ao coração de muitas mães e pais eu tive uma conversa uma vez com o meu cunhado e ele estava preocupado por uma das crianças dois espíritos de uma das mulheres dele e ele falou que ele se preocupava com demonstrar afeto para ela quando eles estavam perto e eu falei sabe quando uma criança heterossexual vê duas mulheres se beijando ou dois homens se beijando eles não vão se tornar gays mas quando uma criança com dois espíritos vê dois mulheres ou dois homens se beijando eles vão saber que eles estão bem que está tudo bem com eles da forma que eles são e que está tudo bem com eles no lugar onde eles estão eles podem ser quem eles são e podem celebrar a vida da forma que eles quiserem então você não vai mudar as crianças que têm corpos e espíritos diferentes desses espíritos não vão mudar mas todas as outras crianças vão se sentir mais bem-vindas nesse lugar onde eles moram é isso que vai acontecer então muito obrigado as duas e os dois e muito obrigado Gail por compartilhar como as coisas eram naquela época você foi criada fora do tempo fora da época porque na reserva onde você foi criada o seu avô morava lá o seu bisavô morava lá e você tinha a influência das formas tradicionais de viver quando esse tipo de julgamentos não existiam e eu acho que é uma história linda para compartilhar que pode nos ajudar a entender que essa não precisa ser uma barreira é uma coisa que deve nos alegrar então agora gostaria de abrir a sessão de perguntas e respostas temos perguntas sim eu espero que todo mundo possa também agradecer todos vocês obrigada Michael obrigado Gail e Sharp por compartilhar as suas experiências seus ensinamentos e por nos dar a oportunidade de fazer perguntas não sei que apareceram algumas perguntas no chat tem duas formas de fazer perguntas pode ser no botão de Q&A que são as perguntas e respostas ou no chat ou levantando a sua mão no chat apareceu uma discussão Aline eu acho que fez a pergunta como é que as novas categorias de gênero poderiam ajudar a quebrar os paradigmas coloniais de gênero deveríamos desorganizar as categorias de gênero bom é um bom começo quando vamos além de dois gêneros é um bom começo quando podemos entender que vai além da biologia é um começo precisamos ter um ponto de partida precisamos começar num lugar onde as pessoas tenham algum tipo de compreensão porque quando você começa a falar sobre muitos outros gêneros as pessoas se surpreendem demais e não conseguem ir além disso mas é importante eu gostaria de dizer que nesta sociedade onde moramos agora uma sociedade aberta eu acredito o único problema o único problema que acontece com gênero é que quando você mostra a sua carteira de identificação é quando você tem um problema mas a forma de viver a sua vida deveria depender de você e não da sociedade eu sei que pode ser perigoso para algumas pessoas mas o criador é que cuida de todos nós de cada um de nós obrigado Gail eu acho talvez se analisamos as diversas formas em que as pessoas podem ser quem elas são amamos todas essas maneiras de ser e se começamos a compartilhar as coisas que estamos encontrando nas nossas pesquisas talvez através de uma pesquisa profunda uma investigação vamos poder entender melhor como é que podemos escapar dessa dualidade de mulher e homem e como podemos entender isso ainda melhor mas isso vai acontecer quando as pessoas compartilhem mais sobre quem elas são com a gente porque como eu falei esse ensinamento que eu recebi foi para uma pessoa específica num momento específico num lugar específico então esse ensinamento não pode se expandir para todos os outros lugares e para todas as outras pessoas ao longo do tempo não é assim que funcionam os ensinamentos indígenas precisamos honrar as nossas tradições porque esses ensinamentos são individuais e acontecem num lugar específico num momento específico e aplicam para uma pessoa mas a tradição e as formas tradicionais são fluídas e crescem junto com a sociedade então precisamos saber exatamente como é que isso pode ajudar as outras pessoas através de um processo de pesquisa profunda então é a única forma que vamos poder fazer isso porque eu sei que eu não tenho todas as respostas e é por isso que eu me sinto tão empolgado com descobrir coisas novas muito obrigado Michael é um começo justamente quando criamos esses círculos essas conversas as pessoas que estão aqui podem formar parte dos nove gêneros vocês podem se conectar no Facebook temos muitos comentários positivos no chat e muitas pessoas querem continuar tendo essas conversas abrir diálogo então temos aqui outras perguntas na sessão de perguntas e respostas como eu posso me conectar com a comunidade de dois espíritos e medicina de dois espíritos na área central do Texas muito obrigado por compartilhar o seu coração e a sua medicina e a Sharp colocou a resposta na sessão de perguntas e respostas não sei se vocês querem falar alguma coisa tem uma pergunta aqui que eu estava vendo estou vendo as perguntas que apareceram aqui pode ser que eu tenha perco alguma você a qual comunidade você pertence a minha os meus ancestrais são da território de Newfoundland o meu pai cresceu em um lugar onde continuam morando muitos dos meus parentes uma das minhas avós era especialista em medicina tradicional e na linha do meu pai o pai do meu pai nós também formamos parte de uma comunidade que se chama Jackatires e os Jackatires eram os escravos irlandeses que foram trazidos de barco para Newfoundland que é um estado no Canadá e a segunda geração de Jackatire foram pessoas que chegaram a Newfoundland depois e muitas pessoas falam que eles estavam lá para caçar uns aos outros outros dizem que eles eram amigos mas não sabemos realmente qual é a verdade porque como vocês sabem a história nunca é exata a história sempre é escrita pelos computadores e eu tenho esses dois lados porque foi um britânico que caçou o povo biotic para que eles se extinguissem e o meu bisavô nasceu em Nottingham em Queen and Slums então 25% dos meus ancestrais também estão ali e também tenho ancestrais franceses mas os que os que estão comigo e que me ensinaram coisas tenho quase certeza de que eles vêm da minha avó Mary que era especialista em medicina e ela ensinou a minha família e meu pai que também era um pastor anglicano e depois pastor ortodoxo então não tem uma diferença na espiritualidade porque a espiritualidade não reconhece quem é cristão budista indígena reconhece somente a sua conexão com o espírito e a forma que eu me conecto com o meu espírito é a forma e a forma que os meus ancestrais se conectam comigo é através do fumo e eles me perseguiram pelo Canadá inteiro então tem muitas pessoas que tem muitas de meus ancestrais que me ajudaram a chegar ao outro lado do Canadá e por algum motivo eu cheguei aqui eu não tinha a menor ideia porque eu estava me mudando aqui mas quando eu cheguei em casa porque eu não tinha nenhuma ideia de que eu era indígena mas quando eu cheguei em casa tinha uma pena de águia no meu carro então uma pessoa falou para minha mãe se você só vai ouvir uma coisa de mim na minha vida você precisa ajudar esse menino que pegou essa pena de águia porque é ali que ele vai realmente encontrar a força então aí a minha mãe me falou que o pai dela tinha sustrais indígenas e quando o meu pai chegou no trailer que a gente morava no trailer na praia quando ele chegou ele me falou que a avó dele era médica tradicional na comunidade dela uma curandeira então aí foi que eu descobri que eu era indígena que eu era Métis que eu tinha mestiçagem não sei como vocês querem chamar isso os meus ancestrais indígenas estavam me chamando nesse momento para voltar às minhas raízes tradicionais então eu me sinto muito privilegiado por ter sido aceito por povos tradicionais na minha nação então esse sou eu desculpem por não ter me apresentado dessa forma antes muito obrigado Michael a Sharp também respondeu essa pergunta no chat mas é importante nos apresentar eu também e sou na British Columbia que é um estado no Canadá e é muito importante ouvir tudo isso porque as nossas histórias são muito importantes e as histórias são fundamentais para poder entender o conceito dos nove gêneros apareceram outras duas perguntas aqui na sessão de perguntas e respostas o Daniel colocou existe alguma conexão entre a comunidade intersex e a comunidade de dois espíritos sim é tudo a conexão é total não existem diretrizes rígidas não existe nada que possa definir uma coisa ou outra tudo é fluido é muito fluido claro 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 que existe uma conexão sim precisamos permitir que todos sejam quem são let it be let it be thank you thank you thank you I could see as a recent obrigada obrigada é justamente outra pergunta eu sou conselheiro no ensino médio para jovens indígenas eu tenho vários adolescentes que trabalham comigo que tem dois espíritos alguns de vocês tem algum conselho para adultos cujo sexo é congruente com o seu gênero por exemplo uma mulher com espírito de mulher sobre como eles podem ajudar as pessoas com dois espíritos os jovens nessa jornada para que eles possam descobrir quem eles precisam ser eles sabem quem eles devem ser você precisa escutar eles e pedir que eles sejam quem eles são e animar eles para que através de todas as dificuldades que estão acontecendo na escola eles precisam criar lugares seguros para que eles possam ser eles mesmos e eles precisam ser amados da forma que eles são eles são lindos é isso mesmo você precisa saber que se você tem esse papel de conselheiro na vida deles você provavelmente é o único espaço seguro que eles têm então você precisa fazer com que eles saibam que isso é possível perguntando qual é o pronome que eles gostariam de ter é o nome que eles gostariam de ter talvez com você é a única oportunidade que eles têm de ser quem eles são porque as outras pessoas não são tão abertas e não aceitam tanto é isso que faz com que eles estejam em perigo tem muitos conhecimentos lá fora muitas pessoas com quem você pode falar então tem muitas pessoas para conversar mas a coisa mais importante é falar com esses jovens porque eles sabem o que eles precisam eles sabem melhor do que qualquer um de nós porque nós não estamos vivendo a vida deles pergunta para eles seja aberto ou aberta é muito simples simplesmente ame eles sem importar como eles são esse é como um círculo de compartilhamento que nós estamos criando nesse momento esse é o lugar onde eles precisam estar onde não tem perigo não existe perigo mesmo se estamos virtualmente sentados aqui eles se eles pudessem participar nesse evento fazendo perguntas eles poderiam sentir essa segurança perguntar com segurança tudo o que eles precisam perguntar e eu acho que fazer mais círculos de compartilhamento como este precisam existir nesses momentos porque não temos outra coisa para fazer por causa dessa pandemia agora esse é o momento de compartilhar mesmo que não seja publicamente pode ser virtualmente de forma pública então eles podem obter seus conselhos aqui em vez de se sentir confundidos e as histórias deles as gerações atuais são muito diferentes das nossas mas da mesma forma quando eu ouço os jovens quando eles falam eles são tão inteligentes e eu gosto muito de ouvir o que eles têm a dizer são o nosso futuro e a forma que eles falam é tão é tão precisa tão inteligente a sua mente é tão rápida em outras gerações como a minha nós não tínhamos autorização de ter uma mente não permitiam que falássemos nem que dissessemos nada então agora estamos abrindo espaço para que eles possam falar sobre o seu coração seus sentimentos então é importante para que todos possam ser quem eles são então é isso precisamos ser congruentes devem existir lugares onde as pessoas se sintam realmente confortáveis e seguras então se podemos criar esses espaços é uma ótima oportunidade para compartilhar amor e conforto temos outra pergunta da Luricela houve alguma luta quando vocês tentaram se conectar com as suas comunidades indígenas como indivíduos que não foram criados dentro da comunidade uma pergunta para o Sharp e Michael sim sempre tem muitos desafios a primeira vez que eu fui numa reunião aqui em Nova Scotia quando eu estava no Oeste eu fui adotado por uma comunidade porque o meu pai me falou que eu devia o meu pai me falou que eu devia sair para procurar um lugar de morrer porque eu não podia fazer isso em Nova Scotia porque eles se sentiriam envergonhados com a igreja deles se as outras pessoas soubessem quem eu era então eu fui embora e eu encontrei um pai novo e eu fui aceito por essa família quando eu voltei para casa quando eu comecei a me sentir doente porque eu fui diagnosticado e depois eu voltei para casa eu encontrei um lugar onde poderíamos onde eu poderia me curar e quando eu cheguei lá eu entrei nessa cabana 70% das pessoas que iam pararam de ir porque eles não queriam estar com uma pessoa que fosse branca que parecesse branca uma pessoa gay uma pessoa que vive com AIDS eles não queriam estar nesse mesmo lugar nessa mesma cabana e quatro anos depois eu encontrei outro lugar porque esse lugar é um lugar de coração e eles falaram as pessoas que estão aqui são pessoas que precisam se curar pessoas que são doentes e eu estava doente eu precisava dessa curação mas é isso que aconteceu então sim tem muitas pessoas que não querem que estejamos ali mas às vezes eles mudam de opinião por exemplo depois de 15 anos pode ser e eles tenham uma opinião diferente tinha uma pessoa muito muito homofóbica que também participava nesse lugar uma sauna onde eu ia então um dia eu tive uma conversa de quatro horas com essa pessoa sobre todos esses assuntos é uma pessoa que já mudou de opinião e já percebeu que estava errado e também o meu irmão Joe John também era muito homofóbico as pessoas nas nas saunas quando a gente estava na sauna se uma pessoa pedia para eu ir embora ele não falava para eles não dizerem isso para não fazerem isso hoje ele falaria que isso não é correto mas bom essas coisas podem mudar na verdade como eu falei eu mudei para Ottawa há 30 anos e eu encontrei essa comunidade e eu tinha um conselheiro de dependência de drogas e eu comecei a aprender muitas outras coisas em Ottawa eu me conectei com duas pessoas idosas incríveis e eu estava subestimando um pouco essa questão da 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 homossexualidade então eu pensava que se eu fosse uma mulher indígena correta tudo ia estar bem a outra coisa que fez com que fosse mais fácil para mim foi trabalhar na comunidade de HIV e ser aceita por pessoas que vivem com HIV e idosos que trabalham com essas comunidades isso é essa é verdadeiramente a razão pela qual eu estou onde eu estou fazendo cerimônias para as pessoas então eu comecei a encontrar obstáculos quando eu soube que eu era uma pessoa com dois espíritos e eu comecei a rejeitar um pouco essa história de transgênero numa forma respeitosa mas eu sou Sack Fox esse é o nome da minha comunidade e Cherokee também tem duas origens diferentes mas não tem ninguém nessa área que possa me dar esses ensinamentos então temos esses idosos do Jinabe que compartilham seus ensinamentos comigo e tem outras pessoas que compartilham seus conhecimentos comigo e durante muito tempo eu tive muita dificuldade para saber se eu deveria poderia transmitir esses ensinamentos então uma pessoa idosa se aproximou a mim e me falou mas quem é você para questionar esses ensinamentos que foram transmitidos para você você acha que você é melhor que eles então eu parei de questionar essa parte eu carrego os ensinamentos do Jinabe e eu agradeço as pessoas do Jinabe que compartilham esses ensinamentos comigo porque são pessoas que realmente salvaram a minha vida não somente mudaram a minha vida mas salvaram a minha vida então como eu sou queer e como eu estava tentando rejeitar toda essa questão do gênero eu comecei a ser excluído das ceremônias eles me falavam ah você tem que usar maçai eu falava não, não me sinto confortável usando maçai me falavam que eu podia ou que não podia fazer e eu me preocupava por isso porque como uma pessoa aceita na cultura era como se tivesse uma fome que eu nunca podia satisfazer e eu não queria realmente parar eu não queria sacrificar essa conexão e outro dos idosos me falou ah, sabe quando você vai em um lugar e você sente que você não pertence ali existe um motivo para isso não tem que ser uma coisa negativa se você aceita isso o círculo onde você precisa estar vai aparecer para você e ela tinha razão porque agora eu tenho aqui um círculo maravilhoso de o que chamamos de freaks and weirdos que são pessoas estranhas e não convencionais mas cantamos juntos dançamos fazemos outros tipos de cerimônias juntos e muitas pessoas nos encontram atraentes porque não mandamos nos corpos das pessoas não mandamos nos gêneros não colocamos nenhum obstáculo de acesso a cerimônia porque sabemos que muitas pessoas estão morrendo porque elas não têm acesso a essas cerimônias então se eu posso fazer nem que seja alguma coisa para que as pessoas sejam salvas então eu vou fazer sim então eu honro todas essas pessoas My Dancing Star Mão do Espírito Mão do Espírito muitas pessoas que compartilharam ensinamentos comigo e me ajudaram a me tornar quem eu devo ser eu continuo tentando definir isso e tem muitas pessoas ao meu redor que me amam e me apoiam muitas vezes eu sou mal educada não é assim Michael? eu poderia ser acusado de ser exatamente a mesma coisa muitas vezes também mas está tudo bem muito obrigado é muito poderoso ouvir tudo isso compartilhar tudo isso todos os que estão aqui temos muitas pessoas online que estão assistindo é uma coisa muito importante saber quem você é e como você pode encontrar pessoas que te apoiam como você é é muito importante para o seu sucesso e para descobrir e redescobrir os nove gêneros eu sei que tem uma outra pergunta a Lili colocou no chat e depois colocou na sessão de perguntas e respostas como você combate o estigma de forma diplomática? eu acho que a Gail congelou ali na tela não, a Thalia não, não estou congelada a Gail pode falar alguma coisa porque ela é mais diplomática que todos os outros bom minha opinião sobre esse estigma eu acho que eu demonstrei para muitas pessoas que elas estavam erradas porque o pior estigma que eu enfrentei foi por ser queer por ser gay ou por qualquer termo que eles queiram utilizar na nossa contra finalmente eles acreditam que todos nós somos estupradores e agressores mas na verdade se você analisa histórias somos nós que mantemos a comunidade unida e ainda somos capazes de fazer isso agora porque no meu caso eu sei que eu criei uma menina e eu encontrei ela numa situação onde eu tinha muita dificuldade a mãe me pediu a responsabilidade de criar uma criança e eu nunca duvidei que por causa do meu gênero alguma coisa seria diferente eu nunca tive o papel de ser uma mãe que criasse uma criança de uma menina mas eu fiz isso de qualquer maneira e isso demonstra que esse estigma precisa ser apagado essa categorização de quem eles acham que nós somos precisa ser apagada porque eu não estou falando nada contra os homens mas essas mulheres desaparecidas mulheres assassinadas precisamos que cheguem mais homens para nos ajudar também porque esse estigma está sendo ignorado nesse sentido então para poder combater o estigma você precisa parar de se basear numa coisa que é errada ou é mentira e quando você vê uma pessoa com outro gênero que está feliz não existe nenhum motivo para chamar eles de uma coisa que eles não são isso é terrível eu sei se por exemplo se uma pessoa é um imbecil mesmo que eu saiba que eles são um imbecil eu não vou chamar eles de imbecil mas bom é isso que eu quero dizer esse estigma precisa ser apagado com relação às pessoas de dois espíritos porque não é verdade muitas pessoas da nossa comunidade sabem como ensinar temos tanta humildade nos nossos corações que podemos compartilhar com muitas pessoas que precisam dessa ajuda para continuar com a sua vida é assim que nós pensamos precisamos ter uma boa vida parece um ensinamento cri não é assim eu acho que o que muitas pessoas não entendem é como as pessoas dois espíritos eu sou um avô eu sou um pai eu sou um amigo eu estou casado há 35 anos eu estou com meu parceiro há 21 anos e eu tento ser tão ativo quanto eu passo na vida dos meus netos eu estava conversando com a minha neta menor e ela falou o que é transgênero e eu expliquei para ela o que era e depois eu expliquei o conceito LGBTQAI eu falei I não é um gênero I é um uma categoria física intersex uma pessoa que é tanto menina quanto menina então ela me perguntou como era isso eu expliquei para ela tudo o que o que seria uma pessoa intersex ela falou ah entendi isso faz sentido então quando a mãe dela chegou em casa ela falou ela falou que o avô tinha falado sobre intersex transgênero e tivemos uma conversa muito longa e aí a minha filha virou para mim e falou ah eu estava pensando quando que você ia ter essa conversa com eles eu acho que o outro dom que nós temos para lidar com o estigma porque eu já vi também o que acontece quando temos conferências ou temos algum tipo de evento ter um senso do humor é importante e ter uma união e apoio é muito importante para saber que não estamos sozinhos e somos fortes mas o senso de humor é importante quando você conta com apoio é mais fácil combater esse estigma mas quando eu comecei a ir a powwows e tinha muita resistência contra a minha forma de dançar na verdade tinha uma vantagem porque eu era veterana eu estava na força militar e ninguém se mete com pessoas veteranas então tinha outras pessoas na nossa área que tinham dificuldades e eles me usavam como exemplo ou eles me convidavam para me unir a eles ou qualquer outra coisa eu lembro que teve uma cerimônia onde as crianças puderam dançar da forma que eles quisessem e uma amiga meia ela dança com as mulheres mas ela usa um estilo que é normalmente masculino ela começou a dançar com as mulheres e aí aparece uma pessoa que fala para ela mas o que você está fazendo ela não pode dançar com as mulheres se ela está usando isso então falaram que as pessoas de dois espíritos poderiam usar a roupa que eles quisessem e perguntaram mas se as mulheres se ofenderem bom as mulheres e os homens de dois espíritos podem dançar com quem eles quiserem e como eles quiserem então não tem a ver então não tem a ver com dançar com homens ou com mulheres tem a ver com dançar como você quiser então não sei o que aconteceu ou como aconteceu eu me tornei o rei dos queers dos queerdos em Ottawa eu não queria isso mas as mulheres que dançam nos powwows não deixavam a gente dançar de nenhuma maneira então essa mulher não conseguiu dançar da forma que ela queria porque foi não foi permitido mas depois ninguém entrou convidaram de novo e ninguém entrou as mulheres estavam rodeando essa pessoa bailarina de dois espíritos e eles não tinham percebido que era uma mulher nesse momento então ela andou ela falou com as mulheres e finalmente falaram comecem eles começaram e todas as dançarinas tradicionais dançaram para que ela pudesse entrar e quando ela terminou ela estava terminando a primeira rodada e houve uma mulher colocou o tabaco no pé dela então essa mulher deu um ensinamento para ela e falou é isso que é um powwows é isso que a comunidade faz é isso que a comunidade precisa ser todos precisam entrar no círculo se não todos podem entrar no círculo esse é um problema então é assim que você combate o estigma as mulheres rodearam ela e na outra semana quando tivemos outra reunião no powwow tinha uma mulher que não podia lidar com o que estava acontecendo então foi pedido que ela falasse com a mulher e é assim que precisamos resolver os problemas foi incrível obrigado obrigada Sharp muito obrigado por compartilhar as suas histórias sobre como individualmente e coletivamente podemos combater o estigma e criar espaços para reconhecer as forças fortalezas e habilidades dos indivíduos temos outra pergunta da Amanda talvez também que alguém queira levantar a mão podemos ter uma pergunta ao vivo a Amanda está dizendo que ela trabalha com algumas pessoas jovens indígenas que não tem uma comunidade segura ou idosos com quem possam falar eles estão entrando no âmbito médico de ser trans estão convencidos que para que o seu gênero seja real e válido eles precisam ter uma cirurgia reafirmadora de gênero isso não é possível na minha comunidade e eles não vão poder ser felizes por muitos anos como eu posso ajudar eles enquanto eu estou tentando fazer com que eles se sintam mais seguros nas comunidades mesmo eu estou em Manitoba eu não sei em que área essa pessoa está mas na área onde eu estou que é o estado de Manitoba que é bem na metade do Canadá onde eu pertenço eu fui convidada para ser idosa chamamos de Elders e é um título muito honroso e eu me considero uma guardiã do conhecimento porque eu acho que esse título de Elder é muito muito honroso ainda para mim mas começamos a trabalhar também com pessoas jovens normalmente eu não falo muito sobre mim mesma nem a minha história mas eu sempre falo para eles que eu tenho dois espíritos não existe um motivo para esconder isso por que você deveria esconder isso então acho que a maioria de nós estamos sendo incluídos agora porque é assim que era antes porque as pessoas dois espíritos sempre mantinham a comunidade unida e é o nosso papel fazer isso não vamos ser colocados num pedestal mas precisamos ajudar as pessoas então você nasce com um gênero mas você precisa se sentir confortável com quem você é agora essa é a sua proteção esse é o seu escudo esse papel que você decidiu adotar e todos precisamos ter a força dos nossos criadores das nossas avós dos nossos avôs os nossos espíritos nos guiam nós nunca estamos sozinhos nunca mesmo sempre temos uma pessoa que nos vigia e que nos protege então muitos de nós precisamos dos nossos espíritos para poder falar da forma correta mas a mensagem está ali então eu acredito que não faz sentido se envergonhar de quem nós somos os nossos gêneros isso não é preciso quem deveria se envergonhar eu acredito que são as pessoas que julgam não nós eu acho que talvez se você pudesse encontrar a forma de ter palestrantes não para as crianças mas para a comunidade também pessoas que possam falar alto e dizer olha essa é a forma que as coisas vão funcionar e poder olhar as pessoas nos olhos e fazer com que elas saibam que existe outra forma eles não precisam simplesmente se manter dentro dessas construções de pensamento colonial podem criar uma boa vida e uma boa forma de ser diferentes para os jovens e para suas comunidades talvez eles não sabem que eles são capazes de fazer isso talvez eles não ouviram as histórias ainda por exemplo quando eu conheci o meu pai eu estava do outro lado do Canadá e eu estava viajando atravessando o país de cidade em cidade eu estava combatendo os problemas que tínhamos naquele momento para a estratégia contra a AIDS então eu saí de Nova Escócia em fevereiro depois de que eu cheguei no outro lado do país tínhamos uma conferência da AIDS para povos indígenas que foi organizada por uma organização que eu não lembro bem o nome não lembro eu acho que era uma comunidade de dois espíritos quando eu voltei para Saskatchewan tinha um homem que tinha sido meu parceiro e ele me apresentou para outro homem e houve uma atração instantânea isso aconteceu porque o criador estava me liderando para que eu pudesse encontrar o meu novo pai e o criador criou essa atração muito forte entre dois homens que não poderia ser negada para que eu pudesse conhecer o meu novo pai então pense somente nisso pense no que o criador fez para me apresentar ao meu pai porque quando eu realmente aceitei quem eu era a primeira coisa que esse homem falou para mim foi venha para minha casa e você precisa estar ali porque você é parte da nossa família e foi isso que ele fez e ele foi meu pai até o dia que ele morreu ele continua sendo e ele é o meu pai espiritual e eu ainda passo tempo com essa família continua sendo muito próximo a eles mesmo que esse homem com quem eu estive há um ano ano e meio morreu porque ele não podia mais tomar o medicamento ele era muito magro e os medicamentos eram muito fortes e então ele morreu também por causa disso mas o que eu quero dizer com toda essa história é que o criador utiliza essa atração para que as pessoas se conheçam então precisamos pensar em como o criador está nos utilizando e está utilizando esse tipo de coisas e como pode ser que as pessoas digam que isso é errado então as pessoas têm que perceber que elas estão dizendo que o criador que Deus está errado então talvez eles precisam ouvir essas histórias que nós carregamos conosco como povos indígenas para poder talvez liberar esse estigma e esse julgamento para que eles possam ir além desse julgamento e possam começar a aceitar é isso existe existem várias organizações de dois espíritos incluindo a organização nacional e é possível que você possa entrar em contato com eles online Como a Gail, eu gosto também do termo Knowledge Keeper, que é guardiã do conhecimento, do que Elder, que é idoso, porque eu acredito que é Elder ou idoso é um termo muito avançado para mim. Mas qual é o nome daquela organização, Gail? Se chama Espíritos em Movimento, Dois Espíritos em Movimento. Eu acho que eu caí muitas vezes. Os Two Spirits in Motion, que é uma organização que se chama Dois Espíritos em Movimento, podem te ajudar e podem te apoiar nesse tipo de situações. Uma pessoa que estava perguntando sobre os centros no Texas, eu acho que eles precisam procurar uma pessoa que se chama Barry Layton. Porque eu estive no Texas para algumas reuniões durante três anos consecutivos, eu não sei se ainda existe, mas esse é o nome da pessoa que você precisa procurar naquela área. E essa pessoa vai proporcionar informações para poder se conectar com os elders, os mentores nessa área. Então, acho que é uma pessoa que está em Dallas, no Texas. Barry Layton, eu acredito que eu não. Obrigado por compartilhar suas histórias, seus recursos. Estamos gravando essa sessão, então se tiver alguma coisa que vocês queiram ouvir de novo, sempre temos a oportunidade de voltar a assistir essa gravação. Temos aqui a Lily Lee, eu sou parte da Conferência Anti-Stigma para HIV em Washington, vai acontecer um evento em novembro, se algum de vocês querem participar, entrem em contato comigo pelo Facebook. Se vocês precisarem de alguma coisa, alguma conexão, se vocês querem participar em um círculo, por favor, falem com a gente, vamos começar com uma pesquisa muito grande. E agora é possível participar nos círculos remotamente através do Zoom. E se podemos também entrar em contato através do Facebook, também podem procurar o Michael para estar conectados depois da nossa sessão. Porque estamos muito agradecidos com a sua participação e com as suas perguntas nessa sessão. Se vocês tiverem mais perguntas, acho que também podem escrever agora. A Luricella colocou no chat que isso não quer dizer que você não esteja a favor das cirurgias de transformação de gênero, mas é preciso oferecer as ferramentas para que eles se aceitem a si mesmos e possam ser quem eles decidam ser. É correto isso? Sim, correto. Mas eu também gostaria de dizer que esse ensinamento dos nove gêneros foi transmitido para mim por um motivo. Eu acho que é porque eu pertenço a muitas nações diferentes. Eu tenho ancestrais em muitos povos indígenas do Canadá, mas também na Irlanda, na Grã-Bretanha, com os ingleses, franceses. Eu acredito que uma das razões pelas quais eu fui escolhido é porque eu sou uma das poucas pessoas que pode transmitir uma mensagem para diversas culturas. E eu acho que esse ensinamento dos nove gêneros pode ajudar muito além dos povos indígenas. Eu acho que poderíamos transferir esse conhecimento para outras áreas e ajudar outras pessoas para criar uma plataforma afirmativa de gênero para todas as pessoas. Dessa forma que eu recebi esse conhecimento. No círculo existem quatro cores. E quando eu fumo meu cachimbo, eu rezo para quatro direções. Quatro povos, quatro animais, quatro nações e quatro etapas da vida. E é para isso que eu estou rezando com o meu cachimbo. Então, para mim, isso significa que estamos trabalhando da forma correta. Quando estamos trabalhando com as quatro pessoas, os quatro animais sagrados, as quatro medicinas e as quatro etapas da vida. E é aí que o nosso trabalho fica completo. E eu gosto de trabalhar de uma forma completa. Então, não tenham medo se vocês não são indígenas. Vocês são bem-vindos, todos são bem-vindos. Eu gostaria de apoiar essa ideia também, que o Michael acaba de dizer. Para todas as pessoas indígenas existem desafios. Existem lugares onde eu vou que as pessoas não acreditam que eu sou indígena. É uma coisa muito rara, talvez, para as outras pessoas que eu tenha parentes indígenas. E muitas vezes eu estou com eles e eu me sinto excluído. Mas isso acontece. E durante muito tempo eu odiava estar perto deles. Eu odiava não ter aparência externa igual à interna. E eu realmente desejava muito ser diferente. Então, eu comecei a ensinar as comunidades indígenas, mas também as pessoas não indígenas, sobre a nossa história. E eu cheguei a uma conclusão. Eu percebi que... Essa forma de ser, esse estado mental com o qual eu vivo, é uma coisa que realmente ajuda muito. Porque quando eu estou com grupos de pessoas não indígenas, eu posso ensinar as pessoas que não são indígenas as verdades dos nossos povos. E eles se sentem mais confortáveis com isso do que se a Gail falasse com eles, porque ela parece uma pessoa indígena. Então, isso é terrível, é uma merda, mas tem que ser assim. É terrível. E precisa mudar isso. Mas é por isso que as pessoas gostam de mim e do Michael e da Gail. Em direções diferentes. Mas é assim. Nós somos as pontes. É isso que são as pessoas com dois espíritos. São pontes. Somos pontes entre gêneros, as quatro cores de pessoas, os mundos espirituais. Somos pontes, conexões. E alguns dias eu estou bem com isso. Eu aceito isso. Mas outros dias também é muito doloroso. Mas a comunidade com a qual eu vivo me ajuda a lidar com essa dor. Porque todos formamos parte do círculo. Tudo e todos formam parte do círculo. E também somos curadores. Tem pessoas que me chamam de harioca. É uma palavra que você não pode dizer mais de uma vez, porque pode ser que ele venha te visitar. Mas, pelo contrário, em Cree eu tenho um nome que se chama Mucho Munha. Que é Mucho Munha. Que na verdade é muito ofensivo. É um palavrão. Porque, como eu entendo, significa homem branco ingênuo. E é o nome que meu irmão me deu. Mas, quando meu pai estava vivo, ele sempre falou que sempre que você ouça esse nome, você deve lembrar que você é diferente. Você aceita esse nome. E você aceita esse nome porque ele foi te dado de forma positiva. Ele foi dado para você de forma positiva pela sua família. E você tem que honrar esse nome. Porque esse foi o meu primeiro nome indígena. E pode ser que seja terrível, mas quando estamos em um lugar público, em uma reunião, em uma reserva, e alguém fala Mucho Munha, eu somente sorrio. Eu levanto a minha cabeça e falo, e aí, tudo bem? É isso que você tem que fazer. Eu não posso falar do contrário, mas como pessoas supostamente contrárias, temos uma medicina inerente, uma medicina inata. Então, às vezes, podemos atravessar esses limites e criar essas pontes, e atravessar as pontes para fazer o trabalho necessário. E ouvimos e entendemos as coisas de forma diferente. Então, sim, é uma coisa linda, na verdade. Temos somente nove minutos para discussão, já não temos mais perguntas. Tínhamos um pedido para o Mike. Estaria tudo bem se compartilhássemos o seu e-mail com as pessoas que estão presentes aqui? Sim, sem problema. Eu acho que está no post, no post, no slide que a gente colocou, não está? Não tenho certeza, mas vamos colocar o seu e-mail aqui no chat. michaelp.can.ca Bom, estamos chegando ao encerramento do nosso círculo, da nossa sessão. Para todos os que continuarem aqui, gostaríamos de agradecer vocês por estarem aqui essas duas horas, por ouvir o que temos a dizer, por formar parte desse círculo de compartilhamento e ensinamentos e de aprendizado. E para mim foi uma grande honra participar desse círculo e ouvir esses grandes palestrantes, Michael, Gale e Sharpe, por compartilhar seu conhecimento e permitir que pensemos de forma positiva nessas novas formas de ser. Na minha língua, em ucraniano, é importante lembrar que precisamos ver quem somos. e esse tipo de diálogos são fundamentais, porque todos estamos aprendendo. Então, se vocês tiverem algum último ensinamento, alguma última ideia para compartilhar, vão em frente. Eu acho que não, eu acho que este é o momento de pedir a Gale que encerre. Ok, posso fazer isso. Eu pensei que ia fazer mesmo. Eu não quero que tenha nenhum problema. mas pode fazer você o encerramento. Eu posso cantar uma música também? Você vai cantar uma música enquanto eu estou rezando? Não, não enquanto você está rezando. Sim, pode cantar uma música enquanto ela estiver rezando. Tudo bem, a gente faz isso o tempo todo. Ok, você pode cantar a sua música e eu vou rezar na minha língua e o Michael pode harmonizar a gente também. Olá, Michael. Olá, Michael. Sim, estou aqui. Então, você vai ser o harmonizador. Você está falando na língua dela. E aí, você vai ser o harmonizador. E aí, você vai ser o harmonizador. Amém. 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 Por sorte, essa era uma música que eu mais ou menos conhecia, então consegui cantar junto. Amém. Meu primeiro élder, meu primeiro idoso que era de Winnipeg, falou que ele não ia ser o meu mentor se ele não recebesse a ajuda de Jojan, porque ele não queria que nenhum dos ensinamentos fosse desafiado. Então, é isso que aconteceu. Bom, eu tenho que sair porque eu tenho uma aula. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos os participantes. Por favor, mantenham-se em contato, falem com o Mike, vamos continuar compartilhando também entre nós, muito obrigado por todo o trabalho e as organizadoras também. Obrigado.